E olha, nos dias de hoje, para uma empresa se manter no mercado, precisa batalhar muito. Segundo o IBGE, de cada 10 empresas, 6 fecham antes de completar 5 anos. No quadro Santa Catarina Industrial Sempre à Frente, você vai conhecer a história de uma empresa que completa, em 2018, 100 anos de funcionamento. É a Vank, uma fabricante de eletrodomésticos que fica na cidade de Indaial, aqui no Vale do Itajaí. A dona de casa, com um pouquinho mais de experiência, vai lembrar do tanquinho de madeira. Foi lançado na década de 60 e até hoje faz sucesso entre os brasileiros. O que poucas pessoas sabem é que ele surgiu por acaso. A gente não queria, mas aconteceu pelo fato de um fornecedor, como não podia nos pagar, ele pagou através de barricas de madeira. Foi assim que a Vank entrou na linha de eletrodomésticos. Nós produzimos o próprio motor embaixo, que ele não tinha nada disso. A gente desenvolveu isso e colocamos no mercado. Antes de criar a tradicional lavadora, a Vank produzia máquinas agrícolas e dava manutenção para a indústria têxtil do Vale. Mas depois veio uma outra era e a fundição deu espaço a uma moderna fábrica, as margens da BR-470, importante corredor de ligação do Estado. Chegou um momento em que nós tínhamos que fazer um divisor de águas. Aí a nossa nova meta passou a ser uma indústria de eletrodomésticos. E aí passamos a transformar tudo o que nós tínhamos, inclusive o parque fabril antigo, aproveitar o que tinha de fundição e tudo mais para transformar em eletrodomésticos. Mas a história da Vank passa por vários negócios e é muito interessante. Muitos desses que não existem mais hoje dentro da própria Vank. Agora já são cerca de 20 eletrodomésticos, pensados para facilitar a vida dos clientes, com base em pesquisas que revelam as necessidades e preferências do comprador final. Outra grande preocupação da empresa sempre foi desenvolver produtos econômicos e reduzir o consumo de água e de energia. Tanto que todos os produtos da Vank, todos eles, tem essa categoria aqui, a classificação A, no selo de eficiência energética e de lavagem, que orienta o consumidor na hora da compra. O Edgar é um dos responsáveis por isso. Trabalha no setor de engenharia, onde são feitos os projetos, com grande investimento em design. O engenheiro está na empresa há 15 anos. Veio do oeste de Santa Catarina, diante de uma oportunidade de trabalho na Vank. A empresa me propiciou muitos ganhos, principalmente pessoais, de crescimento profissional. E com certeza foi uma decisão muito acertada. Estou muito feliz aqui. O Rafael também trabalha na Vank há mais de uma década, quase duas. Começou com 18 anos, contou com o apoio da direção para se qualificar e hoje é supervisor industrial. Seguiu os passos do pai, que se aposentou no mês de março, depois de 48 anos na mesma empresa. Tive bastante oportunidade de aprendizado. Foi isso que me motivou bastante a ficar aqui na empresa há tanto tempo. É uma empresa que eu tenho mais que uma família e não só um emprego. É isso que me motivou a ficar e que me motiva dia a dia, cada vez mais, continuar e fazer uma história dentro da Vank. É a história de uma família que veio da Áustria lá em 1900, transformou a vida de tantas outras famílias em Indahial. Uma história que completa em outubro 100 anos, com muitas conquistas e desafios pela frente, em um mercado cada vez mais competitivo. Nada disso a gente faz sozinho, é tudo equipe de funcionários comprometidos que a gente teve, que foram milhares que passaram pela empresa nesses 100 anos. E todos eles têm sua participação nesse legado que a empresa deixou até hoje. Obrigado. Obrigado.